Hoje eu vou fazer um piano com um copo de ar de vidro com água. Esse tá aqui e esse tá aqui. Vamos lá. Vou aqui dar uma musiquinha que eu vi na minha escola. Havia uma barata na carca do vovô Assim que ela me viu, bateu asas e vovô Tchau!